A preparação do jogo, estamos trabalhando muito fortes, concentrados em todos os aspectos para que a gente possa repetir o que fizemos de bom na última partida, melhorar o que sempre precisamos e podemos melhorar nas nossas condições de jogo, no nosso jogo coletivo e em todos os aspectos dentro do campo. Temos alguns problemas, algumas dificuldades, mas estamos focando realmente no trabalho, na concentração do trabalho, para que a gente possa fazer, como eu sempre falo, bom jogo, ter boa performance, porque daí certamente estaremos muito mais próximos da vitória. E esse é o objetivo, a vitória. Então, trabalhando para isso, com dedicação total de todas as pessoas, de todos os jogadores, para que a gente consiga repetir o resultado de vitória com boa performance. Perdemos neles também, no jogo passado, agora não temos Fábio, não temos Ali Salé, temos que verificar e esperar se não teremos outros problemas, outros jogadores. Isso é realmente um problema, porque eu como treinador gosto de contar e ter sempre todos os jogadores à disposição, para que nós possamos sempre montar a equipe mais forte em todos os aspectos, físico, técnico, tático. Mas eu confio no grupo, confio nos jogadores que vão entrar, como confiei no jogo passado, o Nasser entrou, fez um bom jogo, fez o gol da partida, Jorge entrou, fez um bom jogo. Eu treino todos os jogadores da mesma forma, passando a mesma confiança, passando o mesmo trabalho, o mesmo processo tático e técnico, para que quando eles recebam a oportunidade, eles estejam prontos para dar boa resposta individual e coletiva para nós. E tem acontecido isso e tenho certeza que no próximo jogo não será diferente. A gente espera com a volta, sempre contar, aliás, a gente espera sempre contar com a presença de todos os jogadores, mas quando alguns jogadores não podem jogar, eu me foco em passar confiança aos jogadores que vão entrar, para que eles possam se sentir amplamente confortáveis, para que possam jogar o seu melhor futebol. Não podemos ver com a presença de Fabio e Ali Salih, mas também podemos ver com a presença de Neres. Eu ao tragar para que os jogadores teniam willing e ter uma se dar aceita a conhecimento de A futebol seja Não se abençoe.